Bom, eu voto Fortunati, tá? Está aqui o grande homem, o melhor prefeito da história de Porto Alegre, por um simples fato. Gente que fica na rua bebendo depois às oi da noite é um bando de vagabundo. Esse pessoal tem que ficar em casa. Bar bom é bar fechado. Por isso que eu voto no Fortunati, que está fazendo esse grande favor da cidade e limpando os bairros dessa gente inútil. Eu vou votar no Fortunati porque ele apoia a tecnologia. Por exemplo, para beber cerveja agora? Só no aplicativo. Boa noite, estou aqui em Porto Alegre, Espanha, tomando meus bons drinks. Eu vou votar no Fortunati porque bar bom é bar fechado. Aham, Fortunati, senta lá. Eu voto Fortunati porque eu acho que ele fez um serviço muito grande à população, levando todo aquele povo que morava na Vila Chocolatão para bem longe. Porque o importante é que as pessoas agora têm uma casa de alvenaria para morar. Porque, afinal de contas, aquele terreno, um valor tão grande para a especulação imobiliária não pode ser um desperdiçado com aquele povão vivendo lá. O povão tem que ir para longe da cidade. A mesma coisa com o centro da cidade. O centro da cidade precisa ser revitalizado para que a população nobre possa usar. O centro da cidade hoje, ele presta um desserviço com toda aquela gentalhada andando por lá. Ele tem que ter shoppings, tem que ter mais estacionamentos. Então é isso. O meu voto vai para o Fortunati porque eu acredito numa cidade cada vez mais excludente e que isso é o melhor para todos nós. Eu vou votar no Fortunati porque, assim, acredito que é a Coca-Cola. Imagina, a Coca-Cola, que está ali na frente da prefeitura, na frente do mercado público, com aquele boneco lindo, colorido. Vai dar um monte de Coca-Cola para todas as nossas crianças. E assim elas vão ter mais energia e cada vez mais vontade de estar na frente do computador e de estar tomando Coca-Cola. Faz bem. Faz bem para pensar, faz bem para ver, faz bem para sentir.